Tomara Seja com carta na hora do passo Ninguém ia passar, mas nem passa Viu, viu? Essa é outra fraca que eu rogo a você Você bem merece, não diz o porquê A tal de censura já me proibiu Tomara que alguma sergonha piruta Ensine às colegas o seu endereço E que todos digam mal vê-la passando Que mulher tão feia deve estar do avesso Que ninguém ao passar me passa seu fio Essa é outra fraca que eu rogo a você Você bem merece, não diz o porquê A tal de censura já me proibiu Tomara que alguma sergonha piruta Ensine às colegas o seu endereço E que todos digam mal vê-la passando Que mulher tão feia deve estar do avesso Tomara que tudo de mal lhe aconteça E acabe apanhando papel pela roupa Que a felicidade jamais apareça E quando passar todos digam Que a sorte se vá se você se aproxima O azar e castiga e o moruca de pato Que o gringo não vire ainda por cima Você seja concorda na hora do pato E a cerca se você se aproxima E aí Música